Meus irmãos queridos e irmãs, eu partilho com vocês, nesta manhã, o texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. O tema da nossa mensagem, nesta manhã, é promessa feita, promessa cumprida. Promessa feita, promessa cumprida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo e posaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Um telejornal da cidade de Vitória tinha um quadro muito curioso sobre promessa. O repórter saía à procura, em sua missão, na execução da sua vocação, denunciando, identificando, fazendo diagnósticos e fazendo cobranças. Ele saía pelas comunidades de alguns bairros da região metropolitana de Vitória e o propósito era encontrar aquelas obras inacabadas. Aquelas obras que o governo, o gestor, ora municipal, ora estadual, havia iniciado. E lá, pelas tantas, por razões que nós não entendemos, não compreendemos bem, essas obras foram deixadas à mercê. Às vezes, envolvia saneamento básico, as ruas, os asfaltos, que haviam não resistido às chuvas, por conta da má qualidade, então, ruas esburacadas e tantas outras situações. E eles, então, captavam aquelas imagens imagens e cobravam aos nossos gestores públicos. Aquele repórter levava um calendário e, de acordo com a fala do gestor, ele, então, marcava ali a data para dizer que, em tal data, ele iria voltar para saber que a promessa tinha sido cumprida. Ali estava o líder comunitário, juntamente com os moradores, e todo mundo entusiasmado na expectativa de que aquilo iria se concretizar. Na data, então, marcada, voltava com a sua equipe, o cinegrafista e toda a sua equipe, e, em muitos casos, constatava-se que a obra não tinha sido executada. E, às vezes, o tempo era um tempo longo, que tinha sido marcado um ano, às vezes até mais, de acordo com aquilo que o secretário, prevendo, entendia que seria oportuno e possível cumprir. E, para a decepção tantas vezes da comunidade, ele, então, aparecia e, no quadro, ele dizia que não cumpriu. Não cumpriu. Em alguns casos, de modo mais raro, ele aparecia, a obra tinha sido executada, e ele dizia, então, cumpriu. Não sei se aqui tem algum quadro parecido com esse. Lucas está registrando, fazendo os registros, dentro dessa dinâmica, que a igreja tem uma missão para cumprir, uma missão ampla, uma missão desafiadora, e, dentro deste enredo, tem uma promessa. Existe uma promessa que foi feita pelo dono da igreja, pelo senhor da igreja, em que ele promete revestir a igreja de poder, em que ele promete mandar o outro consolador, o Espírito, que iria habilitar a igreja a cumprir a sua missão. E este capítulo, portanto, dentro deste contexto que temos a promessa, esse texto vem para dizer, cumpriu. promessa feita, promessa cumprida. Deus cumpre o que promete. Mas é interessante, só para você entender, se situar nesse texto, nós observarmos o momento da despedida, antes do cumprimento da promessa. O momento da despedida, ele acontece dentro de um contexto solene, em que palavras solenes foram ditas, em que um acontecimento solene, me refiro à ocasião da ascensão do Senhor Jesus. Num contexto em que tem a palavra do Senhor Jesus dando uma ordem aos discípulos a que permaneçam na cidade até que sejam revestidos de poder, porque, em assim sendo, em assim procedendo, eles receberiam do alto o Espírito Santo. que iria capacitá-los a que eles pregassem, a que eles testemunhassem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. E é dentro desse contexto que Judas, ou que Lucas, registra no seu Evangelho, e eu peço a você que abra a sua Bíblia, no capítulo de número 24, porque Atos é a continuidade desse primeiro volume, em que temos um registro em que Lucas fez e que nós podemos ver estes mesmos elementos quando Lucas retoma, então, a continuidade desta obra em Atos. Mas, nesta narrativa de Lucas, nós podemos ver isso no capítulo 24, a partir do versículo 49. É importante situar-nos nesse contexto que o Senhor Jesus e a semelhança dos outros evangelistas, nós temos aqui o elemento da missão da Igreja em que ela tem que ir a todas as nações e que ela precisa anunciar o Evangelho, que nós definimos aqui de acordo com a síntese que Paulo fez no capítulo 15 da sua carta aos primeiros corintios, como sendo a morte, o sepultamento do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus conforme as Escrituras. E é dentro desse contexto, portanto, que o Senhor Jesus diz aos apóstolos, nesse contexto, dessas palavras solenes que envolvem tanto a ordem quanto a promessa. Vós sois testemunhas destas coisas, versículo 48. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, disse o Senhor Jesus. Então, os levou para a Betânia e erguendo as mãos, preste atenção, irmãos, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava com as mãos estendidas sobre os discípulos, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de quê? de grande júbilo. É nesse contexto, por exemplo, da promessa, nesse momento de despedida, que Lucas registra, portanto, estes acontecimentos, em que o Senhor Jesus ergue as mãos, estende as mãos sobre os discípulos, pronunciam palavras que envolvem a ordem que exige dos discípulos, obediência, mas também que vem com a promessa que gera uma fervorosa expectativa no coração dos discípulos para que eles tenham, para que a igreja tenha condição de pregar o Evangelho e, quem sabe, dentro desse tom, desse último canto, o canto que nós cantamos, todas as tribos, povos e raças, venham e adorem ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos, dentro desse contexto, deste último evento, que definitivamente vai marcar a transição das dispensações ou a transição da antiga dispensação para a nova, porque o Pentecoste traz essa ideia, nós precisamos atentar para dois fatos que eu passo a partilhar com vocês e que vocês conhecem muito bem, que envolve a promessa da vinda do Espírito Santo. E os dois fatos dos quais eu me refiro, ou sobre os quais me refiro nesta manhã, tem a ver com a humilhação de Jesus e a exaltação de Jesus. De sorte que nisso que vai acontecer, que nós chamamos, estamos chamando aqui de transição da dispensação, para inaugurar definitivamente a nova dispensação em que a igreja definitivamente vai cumprir, porque Israel acabou não cumprindo, nessa missão de levar o Evangelho para fora de Israel, para todas as pessoas, para que todas as famílias da terra conheçam a obra do Senhor Jesus. No Evangelho de João, nós vemos como o evangelista João, o discípulo amado, como ele descortina esses dois elementos e como ele faz as amarrações, as conexões da humilhação de Jesus e da exaltação de Jesus, condicionando assim a volta ou a vinda, melhor dizendo, do outro consolador. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João. Nós precisamos atentar para isso, para perceber como que Deus está conduzindo a história e como que esses fatos são importantes dentro da nossa caminhada, na nossa edificação. O capítulo 14 de João, portanto, você deve se lembrar que no capítulo 13, quando o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos e ele fala ali da sua crucificação, ele já sinaliza de modo mais aberto, até então ele vinha falando e os discípulos não compreendem e ele então agora começa a falar de modo mais franco, de modo mais claro. E então o capítulo de número 14, começa mostrando o quadro do estado emocional e espiritual dos discípulos, quando então o Senhor Jesus precisa inclusive dizer aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, os discípulos estão cabisbaixos, estão abatidos e é portanto necessário que dentro desse contexto que o Senhor Jesus vai ser retirado momentaneamente deles, quando ele então vai ser entregue na cruz pelo Pai, o Senhor Jesus então pronuncia as palavras da vinda do outro consolador, que não vai ficar uma lacuna, pelo contrário, os discípulos ficarão devidamente assistidos. e o capítulo 14 portanto, nesse contexto, no versículo 16, 17, coloque os teus olhos nesse texto porque é aqui que o Senhor Jesus dentro do contexto que ele fala da sua crucificação, mas também da exaltação que ele fala da vinda do outro consolador, desse momento que os discípulos finalmente serão revestidos de poder. Porque meus irmãos, você há de concordar que quando alguém que nós amamos, que nós abraçamos é retirado de nós, nós tomamos uma pancada e ficamos abalados. Então, é nesse cenário que os discípulos estão ali, eles vêm caminhando, presenciando os feitos de Jesus e agora, com esta notícia, eles ficam, eles são assolados. E o Senhor Jesus então vem e traz essa promessa dizendo o seguinte, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Preste atenção nisso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco. E olha aqui a mudança. E estará em vós. não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vá para o capítulo 16, está ainda menção nesse texto do capítulo 14 até o 16, também no capítulo de número 15 quando ele vem trabalhando. Mas o capítulo de número 16, versículo 6 e 17, ou versículo 6 e 7, ele volta a falar desse assunto. Preste atenção nesses dois conceitos, irmãos. humilhação, a cruz e a exaltação, a vinda do Espírito Santo está condicionada a esses fatos históricos da redenção, da salvação do povo de Deus. Versículo 6 diz assim, vou ler também o 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, por que vos tenho dito estas coisas? Veja só o que diz o texto, a tristeza encheu o vosso coração. Lembra lá do capítulo 13, do 14, quando o Senhor Jesus vem falando mais francamente e mais particularmente apenas com os seus discípulos nesse momento? E aí o versículo de número 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vulo, enviarei. Então vejam, percebam que a promessa e que a vinda do Espírito Santo está condicionada a estes dois eventos redentivos. A cruz é contemplada, a crucificação do Senhor Jesus está neste enredo em que os discípulos estão abatidos, mas ao mesmo tempo eles precisam ficar assegurados de que existe uma promessa gloriosa e que assim que o Filho de Deus for exaltado, isso começa com a ressurreição, com o triunfo dele sobre a morte, o Espírito virá. Mas não para estar circunstancialmente, ele virá tanto para habilitar a igreja, os apóstolos, a que preguem o Evangelho com poder, com ousadia, mas também ele vem agora para ficar e morar com os discípulos, com a igreja para sempre. Bendito seja o Senhor. Meu irmão, você não está sozinho. Desde que o seu coração foi alcançado pelo Senhor Jesus, embora às vezes por conta das circunstâncias e circunstancialmente, você, dependendo da situação e do momento que você está vivendo uma situação intensa, você às vezes pensa em estar sozinho, mas eu quero que você saiba nessa manhã que você não está sozinho. O Espírito veio para habitar, para estar conosco e João diz que é para sempre. Para sempre. Pois bem, é nesse contexto, portanto, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, em que Lucas está registrando e falando da promessa, fazendo essa conexão e tendo isso em mente, é que Lucas vai fazer um registro definitivamente da exaltação do Senhor Jesus quando ele registra o sermão de Pedro. Veja você como é que a concretização desse elemento da exaltação de Jesus é importante nesse fato histórico singular que vai demarcar a história do povo de Deus definitivamente. Passem os olhos, portanto, voltando, indo lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículos 32 e 33. Está escrito assim, quando Pedro pronuncia o sermão e Lucas, portanto, registra esse sermão cristocêntrico, esse sermão poderoso que surge agora na força do poder de Deus e ele registra então as palavras de Pedro, do sermão de Pedro. A este Jesus, veja só, que ele vai pontuar para finalizar com esse ápice, com essa consumação da exaltação, ele vai dizer a este Jesus, Deus ressuscitou. A ressurreição é esse elemento que demonstra já esse estágio da exaltação do Senhor Jesus. Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Preste atenção, grife isso na sua Bíblia. Exaltado. exaltado pois a destra de Deus tendo recebido de quem? Do Pai. O que? A promessa do Espírito Santo e aí veja só o verbo que Pedro utiliza aqui, derramou isto que vedes e ouvis. Tenha isso em mente, tenha isso em mente, preste atenção nisso. Esses dois estágios, humilhação de Jesus e a exaltação do Senhor Jesus e ele agora que está exaltado assentada à direita do Pai, recebe do Pai e portanto, preste atenção numa coisa, o evangelista João no capítulo primeiro no versículo 32 a 34 ele presencia o batismo do Senhor Jesus com o Espírito Santo e João registra o seguinte, que aquele que foi batizado o pentecoste de Jesus foi lá no Jordão, aquele que foi batizado com o Espírito Santo é este mesmo que vai batizar a igreja, que vai enviar a igreja o Espírito. Aquele que recebeu o Espírito no Jordão ele está autorizado, ele tem as prerrogativas tendo portanto assentado ou quando se assentaria à direita do Pai ele enviaria portanto, Valdir, o Espírito Santo, o que recebeu de modo legítimo que foi habilitado pelo Espírito ele mesmo iria habilitar a igreja a pregar o Evangelho. É glorioso isso. É dentro desse contexto portanto, meus irmãos, de promessa feita, promessa cumprida que Lucas então vai registrar este evento que é singular, irrepetível, único na história da igreja. Que nós temos em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e eu chamo você a voltar os olhos novamente para o texto porque quero destacar aqui três coisas que comprovam promessa feita, promessa cumprida. É interessante nós notarmos que Lucas quando faz o registro do capítulo 2 deste livro ele tem o cuidado de falar da ocasião e da data. Ele fala da ocasião do lugar muito embora ele não traga detalhes do local há algumas pessoas que pensam que talvez isso tenha sido no templo alguns outros pensam que tenha sido no cenáculo naquele lugar para onde eles voltaram e onde o capítulo de número primeiro versículo 13 e 14 registra eu partilho desta opinião que eles estão no cenáculos ali com aquele grupo aquela pequena congregação de 120 irmãos os apóstolos as mulheres esses cristãos ali a igreja já vivendo em unidade numa unanimidade de espírito oração fervorosa perseverante numa expectativa vibrante de que essa promessa vai se cumprir então Judas Judas eu não sei porque que eu estou confundindo Lucas com Judas não tem nada a ver né meus irmãos mas Lucas então registra isto e ele faz a menção que Deus escolheu um lugar que Deus escolheu uma data que Deus escolheu uma ocasião específica Deus na sua soberania Deus é detalhista Deus usa momentos específicos para que aquilo se torne um memorial para que o seu povo nunca se esqueça que naquele dia naquele lugar algo extraordinário aconteceu e que o seu povo não vai se esquecer nunca mais daquilo nunca mais nunca mais Lucas vai dizer que era o dia de Pentecostes que significa quinquagésimo e é interessante isso dentro desse contexto porque isso ocorre exatamente dez dias depois do Senhor Jesus ser assunto aos céus exatamente cinquenta dias da Páscoa a esse momento do derramamento do Espírito Santo o Pentecostes que era um momento de ajuntamento do povo de Deus que vinha de várias partes eram duas comemorações dois momentos muito especiais no calendário judaico que era a Páscoa e o Pentecostes mas os judeus dispersos que estavam vivendo longe de Jerusalém quase sempre eles não vinham em massa para a Páscoa eles reservavam um tempo para vir para o Pentecostes para esse momento que tinha a ver com a celebração da colheta um tempo de ações de graças então essa era a segunda festa mais importante de Israel e eu digo o seguinte que Deus é estratégico Deus usa esse momento em que a cidade estará entulhada de gente para revestir o seu povo para que o seu povo testemunhe das suas grandezas definitivamente em Israel agora preste atenção que embora exista aqui a menção de local de data desse momento que vai se tornar memorável existe aqui no registro de Lucas que é muito importante o que nós vemos aqui quando ele já traz essa ideia deste espírito de unidade da igreja você deve se lembrar que no capítulo primeiro no versículo 14 está escrito assim todos estes perseveravam unânimes em oração e essa mesma ideia de unidade é frisada aqui por Lucas estavam todos na verdade reunidos aqui seria melhor o conceito juntos estavam todos juntos no mesmo lugar para trazer a ideia de expectativa de propósito eles estão ali juntados com o mesmo propósito com o mesmo coração vibrante com a mesma expectativa com os olhos com os joelhos no chão mas com os olhos nos céus aguardando a promessa de Deus meus irmãos quando nós nos encontramos neste lugar nós vivenciamos os mesmos propósitos precisamos vivenciar os mesmos propósitos as mesmas expectativas quando nós quedamos diante de Deus em oração quer de joelhos quer assentados ou de pé orando por um irmão nosso por um filho do pacto como o Gabriel nós temos as mesmas expectativas de que Deus nos seja favorável aqui portanto esses irmãos estão quedados e o que nós vamos perceber é que nesse contexto Lucas vai registrar dois sinais e uma experiência marcante que atesta o cumprimento da promessa e eu passo então a partilhar com vocês o primeiro sinal é um sinal audível em que Lucas vai usar dentro dessa manifestação sobrenatural quando ele vai dizer o seguinte quando eles estavam ali juntos no mesmo lugar diz o texto de repente de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos diz o texto a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é o sinal e o símbolo desta presença do Espírito Santo de Deus que vem para mostrar o cumprimento da promessa eles têm um som eles escutam um ruído como que de um som como que de um vento não é um vento mas é como de um vento eu estou morando no décimo sétimo andar e lá em cima talvez por conta da altura nós escutamos o ruído do vento que às vezes até causa uma certa inquietação desconforto quando eu estou estudando tentando me concentrar precisando de silêncio mas nós vemos ali ou eu escuto ali na minha residência a força do vento o poder do vento o seu ruído mas aqui é muito mais do que aquilo que eu escuto lá no meu apartamento no apartamento onde resido eu me lembro que na minha infância às vezes vivendo na zona rural aparecia aqueles redemoinhos e meu pai falava assim cuidado que isso costuma levar os meninos e ele vinha dando aquelas voltas rodopiando e ele vinha apanhando aquela poeira e levando folhas e galhos e por conta da fala do meu pai quando ele me falava então que aquilo tinha força que aquilo era poderoso até para levar o menino eu até me escondia da força do vento aqui Lucas vem dizer vem trazer este sinal audível e que tem o símbolo do poder da presença do Espírito Santo porque vento na escritura sagrada traz essa ideia de presença poderosa de Deus eles escutam isso penetra isso enche a casa o vento vem nessa força ou o som vem nessa força não para destruir mas para capacitar não para deixar prostrado mas para erguer aqueles homens com poder para que eles preguem o evangelho e para que eles saibam Deus cumpriu a promessa o acontecimento aqui meus irmãos nesse texto o que a igreja recebe aqui não veio da terra não é produzido pelos homens não é fabricado pelas instituições o texto diz que veio do céu a origem a natureza daquilo que a igreja iria experimentar e que nós experimentamos vem do céu vem do alto vem de cima vem de Deus vem de Deus aqui se encontra o elemento que atesta a vitória da igreja a igreja é vitoriosa porque ela vai na força do poder de Deus o que ela escuta e o que os irmãos escutaram tem a ver com o cumprimento da promessa promessa feita promessa cumprida o segundo sinal é o sinal visível diz aí o versículo 3 que apareceram distribuída entre eles línguas como que de fogo e pousaram uma sobre cada um deles antes de falar deste sinal e deste símbolo eu gostaria que você atentasse para esse texto porque algumas pessoas alguns bons teólogos eles evocam dizendo o seguinte na verdade esse acontecimento foi estritamente dirigido ou contemplou ou alcançou apenas os apóstolos eu entendo que não eu entendo que dentro desse contexto em que o capítulo primeiro vem registrando a unidade a unanimidade da igreja da presença da igreja vivenciando os mesmos propósitos as mesmas expectativas eu entendo que este acontecimento ocorreu com todos os presentes ali naquele lugar em que estavam reunidos aqui nós vemos esse segundo sinal com este com este outro simbolismo agora não do vento mas agora do fogo porque essa ideia também que é alusiva a presença de Deus especialmente ao Espírito Santo de Deus como que numa espécie de atuação em que eles vão ser revestidos de poder mas também que as escórias a purificação está ocorrendo Isaías no capítulo 4 no versículo 4 ele diz que o Espírito de justiça também é o Espírito purificador que ele iria purificar Jerusalém isso então é alusivo também às profecias em que João já havia atestado por ocasião do batismo de Jesus em que ele vem em que há essa manifestação ela é visível é como que línguas de fogo não me pergunte detalhes o que é isso pastor eu não sei eu só sei que é uma questão sobrenatural e todos estão sendo agraciados e contemplados pela presença do Senhor é extraordinário é poderoso terceiro isso culmina com uma experiência marcante que atesta promessa feita promessa promessa cumprida todos diz o texto versículo 1 Lucas diz todos reunidos versículo 3 ele diz que sobre cada um deles e no versículo 4 ele diz todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem o sinal evidente do cumprimento da promessa que vem com esse caráter visível e audível ele tem como resultado marcante uma experiência que até então não tinha sido vivenciada experimentada pelos discípulos que era o enchimento do Espírito Santo o ser revestido com o poder o ser definitivamente habilitados para pregar o Evangelho e testemunhar em todos os cantos a começar de Jerusalém indo para a Judéia simultaneamente Samaria e até os confins da terra como resultado deste acontecimento do enchimento de todos os presentes ali todos eles se puseram a falar em outras línguas um verdadeiro milagre algo que está acontecendo debaixo da soberania graciosa de Deus do Deus que controla do Deus que dirige do Deus que é estrategista para realizar e alcançar os seus e demonstrar e dar testemunho da sua presença da sua glória no meio de todas as pessoas de todas as nações neste milagre que todos eles estão cheios você vai perceber mas é um assunto para o nosso próximo encontro que no capítulo de número 2 no versículo 11 aquela multidão que ali vê esse acontecimento que está perplexa que faz juízo de valor mas que está querendo entender o que está acontecendo ali chega a dizer como nós ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus o propósito daquilo ali era testemunhar proclamar anunciar as grandezas de Deus numa cidade que estava com a representação de pessoas de vários cantos promessa feita promessa cumprida e eu caminho extraindo aqui algumas considerações deste evento para a nossa vida nesta manhã eu entendo meus irmãos meus amados irmãos e irmãs que o evento aqui descrito é o mais importante da história da igreja na nova dispensação e eu explico porque porque sem esse acontecimento nós não teríamos o livro de atos dos apóstolos sem esse acontecimento nós não teríamos essas narrativas de atos dos apóstolos que você lê que você fica empolgado que você é contagiado que você dá vontade de fazer a obra de Deus porque você olha e fala assim que coisa extraordinária e você quer fazer e você entende que é que precisa fazer e que é possível fazer porque Deus derramou o seu espírito é mais importante porque sem esse acontecimento nós não teríamos história da igreja para contar aliás nós temos uma classe de história da igreja você que está nos visitando nesta manhã eu gostaria de recomendar além das outras essa aí se você gosta vá para essa classe sem esse acontecimento nós não teríamos as cartas de Paulo porque não teria igreja espalhada para que pudesse receber a instrução nós não teríamos as epístolas de Pedro nós não teríamos as epístolas de João nós não teríamos as epístolas gerais nós não teríamos o apocalipse o que temos temos porque Deus cumpriu a promessa porque Deus veio porque Deus visitou o seu povo porque Deus habilitou o seu povo para pregar o evangelho uma segunda implicação disso que sem o derramamento do Espírito Santo a igreja não subsistiria mediante a força do seu braço por certo a igreja já teria deixado de existir a igreja existe por conta do Espírito Santo de Deus porque Jesus morreu por ela porque Jesus foi exaltado à direita de Deus e lá e de lá ele enviou o seu Santo Espírito a igreja tem uma verdade para anunciar e para contar porque o Espírito de Deus veio e habita em nós porque a promessa foi cumprida a igreja atravessou fronteiras a igreja testemunhou nas gerações a igreja atravessou os séculos e a igreja continua cumprindo o propósito de Deus porque veio do céu o poder veio do céu o poder como cumprimento da promessa do Deus fiel do Deus eterno do Deus imutável do Deus que penhorou a sua própria palavra do Deus que vela por aquilo que fala terceira implicação disso para a igreja o que aconteceu foi o que aconteceu aqui neste evento neste texto que nós lemos que habilitou a igreja a pregar com ousadia e com poder foi o que aconteceu aqui meus irmãos que habilitou a igreja a testemunhar mesmo em face do perigo de morte mesmo diante das ameaças mesmo diante das hostilidades foi isso aqui esse acontecimento que fez com que a igreja não recuasse diante da pressão por parte dos líderes por parte do inferno do diabo e seus demônios é isso aqui que encoraja a igreja a avançar e a cumprir a sua tarefa que foi dada por Deus foi o que aconteceu aqui que tem feito com que vejamos e sejamos participantes da expansão do reino de Deus para o alcance dos eleitos de Deus que Deus amou antes da fundação do mundo foi o que aconteceu aqui meus irmãos que mantém a igreja viva dinâmica operosa no cumprimento da sua missão que recebeu do seu senhor e do seu salvador Jesus Cristo foi o que aconteceu aqui meus irmãos em atos 2 que nos propicia o nosso encontro aqui nessa manhã neste lugar nessa data do dia de hoje como corpo de Cristo como família da fé como povo de Deus no espírito de unidade e de amor fraternal foi o que aconteceu aqui em atos dos apóstolos que faz a igreja presbiteriana do Guará 2 ser o que é bendito seja Deus nós somos o povo de Deus arregimentados pelo senhor para pregar o evangelho e nós só podemos fazer porque o espírito veio promessa feita promessa cumprida fiquemos de pé para concluir esse momento em um oração Obrigado.